É uma reunião de... a gente mudou de patamar. Aquele TNT que a gente conhecia não existe mais, acabou. Porque a forma da gente trabalhar e de a gente fazer as coisas mudaram. Para mim, participar do TNT é uma oportunidade imensa. TNT é muito mais do que idioma. Comunidade é outra. O tamanho que as coisas estão tomando é outro. Muito orgulho de estar onde eu estou hoje, de observar como a comunidade está hoje. Está diferente? Está, mas eu também estou diferente. O meu objetivo aqui nessa apresentação é uma coisa só. Mostrar para vocês a importância de vocês serem facilitadores para vocês alcançarem o sonho de vocês. Vocês ganharem mais dinheiro. Vocês terem um emprego melhor. Vocês viajarem. Vocês conquistarem qualquer coisa que vocês quiserem. Eu enxergo que vai ser realmente a melhor plataforma de conversação do mundo. Então, esse é o potencial que eu enxergo hoje no Talk & Talk. O TNT é uma alavanca para o que vocês querem fazer na vida.